Olá, meu nome é Bruna, eu sou fotógrafa parceira do Quinto Andar e eu vou apresentar para vocês este apartamento, tá bom? Aqui eu estou iniciando pela sala. Na sala aqui, ó, possui uma varanda gourmet com churrasqueira e a vista livre. Aqui é o lavabo, deste lado aqui ó, a cozinha, a cozinha possui aqui a área planejada e o cooktop, tá bom? A área de serviço e aqui é um apartamento com duas suítes, tá bom? Então esta é a primeira suíte com sacada de vista livre também e o banheiro aqui da primeira suíte. E deste lado aqui, a segunda suíte. Ela também possui uma sacada e aqui o banheiro. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para conhecer melhor este apartamento é só agendar uma visita pelo site do Quinto Andar.